Esse é o Capso, e nós vamos falar agora da Bolsonaro Beach, ou Praia do Bolsonaro, que é um empreendimento lá no Rio Grande do Norte que visa atrair bolsonaristas. Se você é bolsonarista e quer comprar um imóvel lá no Rio Grande do Norte, olha só, já tem um imóvel pronto para você. Vamos entender isso daqui e entender mais essa lógica. Será que faz sentido você comprar uma casa num lugar que tenha pessoas que pensam como você? Será que isso é uma coisa positiva? Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Campanha do Peter para Cortar a Barba e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a coisa toda está sendo tocada por esse construtor aqui, é o empresário natalense Fabiano Galvão, que tem um perfil chamado Central de Obras aqui, que é muito seguido, 24 mil pessoas seguem o cara, então é muito ativo aqui no Instagram. Vocês sabem, eu tenho um Instagram também que tem uma quantidade bastante significativa de gente lá, mas infelizmente eu não me acostumo a usar o Instagram. Eu gosto de tecnologia, gosto de aprender coisa nova, mas por algum motivo eu não me encaixo bem com o Instagram, não consigo usar aquilo direito. Mas de qualquer forma, o rapaz aqui tem um perfil bastante procurado lá e está falando aqui, do Bolsonaro Beach Condomínio Resorte. Melhor empreendimento beira-mar de Tabatinga. Então é isso aí, olha só, é uma ideia interessante isso daí. Ou seja, são 16 chalés, ele vai vender o espaço do chalé e a pessoa vai construir a casa pelo custo. A faixa do terreno é a partir de 250 mil e a construção fica em torno de 400 mil reais. Eu não conheço essa praia lá em Natal. Eu já estive lá em Natal, já passei por lá uma época, muito tempo atrás, mas é uma cidade muito bacana. Natal é muito legal lá, muito bonitas as praias e coisa e tal. Mas essa praia específica aqui eu não conheço. Ele falou aqui que é praia beira-mar de Tabatinga. E daí, então, esse é o empreendimento. E, assim, eu acho que está perfeito, não tem nada de errado. Ninguém precisa comprar a casa lá se não quiser. Então se o cara é lulista e não gostou disso, é só ele não comprar a casa lá. No livre mercado tudo se resolve, né? Agora, o que eu quero chamar a atenção aqui é justamente pra essa tendência que está acontecendo no mundo de hoje, que justamente foi trazida pela informação descentralizada e distribuída, de que as pessoas acabam se unindo mais pela visão de mundo do que propriamente pela proximidade física, né? Até bem pouco tempo atrás, quando você tinha a informação centralizada ainda, as pessoas acabavam se unindo pelos mais diversos motivos. O ser humano sempre foi gregário, sempre é um ser que busca um grupo, busca uma posição na vida, vamos dizer assim, né? Um encaixe dentro da sociedade, em algum grupo, alguma tribo. Isso é normal do ser humano, né? Só que, geralmente, isso era feito de forma, pela proximidade. Por quê? Porque até pouco tempo atrás, você não tinha outra alternativa, né? Você acabava se encaixando num grupo das pessoas que estão perto de você. Você pode até escolher entre vários grupos da sua região, mas você estava limitado àquela região específica, né? E o que está acontecendo com a internet, com a informação descentralizada e distribuída? Como as pessoas agora conversam livremente no mundo todo, você começa a ter uma situação de que as pessoas se unem muito mais pela orientação política do que propriamente pela proximidade física, né? É muito fácil você falar com outras pessoas que pensam como você, mesmo que elas estejam lá do outro lado do mundo, mesmo que elas estejam longe pra caramba, mas a comunicação descentralizada e distribuída permite esse tipo de coisa. E essa é o que eu falo que é a origem do libertarianismo, né? É por isso que existe uma força muito grande nesse sentido. E qual que é esse sentido? É o que eu falo pra vocês. No final das contas, todos nós queremos viver em paz. Tudo que a gente quer é viver em paz. Então, no momento que você tem grupos que pensam politicamente de forma diferente, vivendo numa mesma região, a única maneira de você garantir um mínimo de paz entre essas pessoas é através da ética libertária, que é justamente um mínimo ético, né? Você não vai conseguir achar um conjunto de leis que agrade petistas e que agrade bolsonaristas. Um quer um tipo de coisa, outro quer outro tipo de coisa. Só que essas pessoas agora, elas têm que conviver, elas estão no mesmo lugar. Qual que é a única solução lógica? É você ter um mínimo básico pra garantir a paz, que é a ética libertária. A ética libertária, como sempre deixei claro pra vocês, ela não é a totalidade do arcabouço jurídico numa sociedade libertária. Ela não é todas as leis que você vai ter que obedecer. Você vai ter que obedecer muito mais leis, muito mais acordos, mas ela é um mínimo que, se for combinado entre essas pessoas, garante no mínimo a paz, garante no mínimo que não vai ter violência desenfreada. Alguma violência sempre tem, né? Seres humanos sempre arrumam um motivo pra, eventualmente, brigar ou usar violência. Mas você minimiza a violência com esse mínimo ético. E aí, a partir daí, cada grupo faz as suas leis do seu jeito. Ah, você é petista, acha que tem que pagar imposto pra caramba, acha que tem que bancar a Bolsa Família e não sei o que lá e tudo mais. Beleza, você paga o seu imposto, você ajuda as pessoas e você recebe a Bolsa Família, se for o caso, os petistas ficam do lado de cá. O pessoal que não é petista, que acha diferente, que pensa diferente disso, vai pagar o imposto conforme o que querem o partido do Bolsonaro. Tem umas leis lá também que eu não concordo, né? Tem um pessoal aí que é nacional desenvolvimentista, que acha que tem que incentivar a indústria nacional. Eu não concordo com nada disso. Então, se você concorda, você se associa a esse pessoal nacional desenvolvimentista, paga os seus impostos pra eles e desenvolve o país dessa forma. Mas quem não quiser, não precisa fazer isso, né? Essa é a fundamentação da ética libertária. Você ter vários governos e você escolhe qual que você vai fazer parte. Isso daqui não deixa de ser um caminho nessa direção. Muito embora, é lógico, isso aqui não é um governo, isso é um condomínio apenas, mas as pessoas que pensam da mesma forma, se unindo ali naquela região, isso tende a ser uma coisa positiva, né? Por outro lado, esse tipo de segregação gera um outro problema. Você vai comprar um imóvel ali, você vai ter um valor de revenda mais baixo. Por quê? Porque uma pessoa que mora em um condomínio, digamos, normal, que não tem orientação política, pode vender pra qualquer pessoa de qualquer orientação política. Um condomínio que é declaradamente bolsonarista só pode vender para bolsonaristas, né? Então, assim, não sei, pode ser que seja bom por um lado, porque você ter vizinhos, vizinhos são parte importante da sua experiência de morar num lugar, né? Nenhum vizinho é perfeito, é sempre melhor se não tivesse vizinho nenhum. Mas existem vizinhos que não se metem, não criam confusão e coisa e tal, e por outro lado tem vizinhos que geram problemas enormes. Então, você ter uma vizinhança boa pode aumentar o valor do seu imóvel também, né? Aí vai ficar da visão de cada pessoa. Se você considera isso daqui uma boa ideia, pode ser que seja realmente um investimento interessante, né? Já por outro lado, se você acha que não, que pode ter um valor de revenda mais baixo e coisa e tal, enfim, é isso daí. Essa é a ideia aí do Bolsonaro Beach. Achei interessante, hein? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.